Aqui é a Flamengo, porraaa! Oi? Demorou. Partiu da encontrada. Ô Kaique. Cadê o Kaique? Acho que ele não tá indo ainda não. Vou falar pra vocês aqui, ô TT. Tô treinando pro campeonato aqui, mano. Vambora, filho. Vambora que o morro do jaleco tá lá, filho. Beleza, tá porra. Ô Kaique. Já peguei o drop já, mano. Ahn... Como eu posso dizer... Ahn... O que você preferia? O tal do Bruno, conhecido como Bruno Hataki, falou para o senhor deixar a porta destrancada. Pois ele precisará pegar uma coisa no seu quarto em breve. É, o Dua pegou anel. Ô Lenobrega, eu peguei ela só pra tirar do cê mesmo. Haha, ele nem quer jogar com ela. Eu roubar com você? Zoeira, mano. Não é que eu não gosto de cê, não. Eu peguei ela pelo meme. Ladrão, não. Traficante, Lenobrega. Se eu fosse ladrão, eu tava roubando você. Paulo, perca, por favor. Calma. Será que era bom você entrar na B, né, velho? Não tem Killjoy. Vamos pra B. Kaique vai deslizar ali e vai tirar a mira de todo mundo. Ô, vem na minha linha. Vem na minha linha. Vem na minha linha. Ai, foi nenhum tiro, viu? Caí, dois. Caí. Tomou uma HF? Ah, que isso, mano. Um jogador, bicho. Nossa senhora. Cada um matasse o seu, né? Eu matei dois, hein? É, Paulo, a gente não matou. Eu matei um, só que ele não contou. Se tivesse plantado ar, tudo teria dado certo. Clau. Ué, olha ela vindo de doze aí. Olha que agonia, olha eu. Ai, meu Deus. Lançando fumar. G, G, gente. Pode mandar G, G no shot, tchau. Hahahaha. Caralho. Mas não deu dano na raise, não, velho? É, então. É meio difícil até de falar. Deu seis de dano na... Nada. Zero. Eu também dei bem de boa. Zero de dano nela. Mas, cara, que... Vai. Cara, dá zero. Stimulante ativo. Inimigo em frente. Céu. Céu. Ah, que bom. Tem 40. Aleluia. Vambora. Já lá acho que é o pai. O pai. Nunca vai ter um filho. É verdade. Eu sou estável. Eu sou estético. Eu sou estético. Eu sou estético. Eu sou estético. Então... Vamo aí, J. Viado. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Eu tava jogando igual. Menos 40. Tão os dois na C4. Buceta. Não, buceta não. Buceta não. Buceta não. Imagina. Buceta não. Máquina de gamar ladrão. Máquina de roubar a cabeça dos outros. Vai beitando. Vai beitando. O último jogador. Olha aí. O povo lá pensa também, viu? Eu ia botar a parede aqui, ó. Daqui pra cá. Ate pula todo mundo no céu e tenta matar os caras. Vambora. É isso. Consigo fazer parede agora. Tá lindo. Nossa, eu bonei bonitinho. E hoje ela vai limpar. Bom, eu vou pegar os caras pelas costas. É isso. Ah, bom. Isso é o spot que a gente precisa. A gente enfia no cu. Ao fazer barulho ele vai tacar. Nossa, que isso? Lá bravo? Eles vão ter. Feio. Celso sou eu. Você que tá celso. Você não vai precisar nem na vida real. Por quê? Ah, do chat. Caralho, tá um barra cinco. Tá uma cinco pros caras. Que isso? Pô, que personagem de quem já matou a própria mulher. Ah, ele não morreu como? Ah, é o Jojo. Que legal. Que pecado no outro, hein, Jojo. Vamos uma na B. Mas esse cara, ele muda de bomba rápido, né? Esse cara tem toda bomba que vocês estão indo, né? Ó, eu vou fazer passo pra cá. O chamber vai abrir. Alguém dá uma bala na cabeça dele. É. Parasite vai ter que ser você. Uhum. Cala a boca. Não. Gasta um inimigo. Último jogador que tá no... Ê, Lenobrega. Pior que antes e melhor que nunca. Haha, burro. Porque sai raio do meu pé quando eu corro aí, ó. Não. Cai. Sai mesmo? Não. Eles vão ter medo. Caiu dois, caiu dois. Último jogador que... Que isso, velho? Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Vai deixar. Ô, puff. Eu vou buscar você na sua casa de facão de cozinha, viu? Fiz 15 anos de briga de faca. Aula de briga de faca. Pois é. Agora que você me contou o seu ponto fraco, que você fez briga de faca, eu vou levar uma colher. Aí sim. Embora nós! Olha aí que personagem mais feio da puta, meu Deus. Comeram meu cu. Arma ruim, cara. Arma ruim, não. Arma ruim, não. Dialeto. Esse mapa é muito defesa. Por isso que eu odeio esse mapa. Mano, eu confio no potencial infinito de cada um aqui, velho. Vambora, velho. Então drone, alguém uta aí, Jojo. Ô, seu filho de uma... Vou dar um HS aqui só pra começar o round bem, tá? Pega o pego, pega o pego, pega o pego, pega o pego. Prefiro plantar. Ele fica foda da vida, tá Jojo no jogo. Eles vão ter medo. Ah, vai! Foda! 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 Desce aqui. Eu pulo aí! Relaxa. Não, eu vou botar a parede, a gente vai subir em cima, matar o Cinho. Eu pulo lá no negócio, cara. Relaxa. Na parede, eu sou o diabo das tuas manias, Jojo. Carreira criada. Carreira criada. Eu caí. É por causa que eu tava sendo explotado. Tem cara parado não. Não sei. Falei. Ah, vou quitar desse jogo aqui já. Que cara playa jogando de 12, essa tal de rage, viu? Vai chorar agora? Chorar não, reclamar de barriga cheia. Esse cara é o maior Sérgio Ramos, Jojo Fergui da partida. Ali, já veio, ó. Cabeça de costas é menor, né? É, muito, viu? Sua vida não vai despear o Java nunca. Vai ficar fechando orelha de onda, viu? Agora você vai trocar com eles, Paulo. Você não é bobo? Exato, eu sou. Vai que cara louco. Ai, ai. Não consigo eu trocar tiro com a Dodô, que me destabilizou, falando que vai vir pegar de colher em casa. Vai tomar você que nem sopa, fi. Eu não faço maior Sérgio nunca também, pra perder logo. Passa a buga esse cara aí. Boa. Vamos embora. Ô, Paulo, eu não vou paredar meio não. Sei que você vire pra segurar os caras aí. Não fez isso mesmo. Paredei certo. E aí, sem doido. Boa. Não sente... O quê? Boa. Boa, Jojo. Boa, Jojo. Cara, eu não consigo matar um, velho. Que... Você é ruim, bofão? Eu sei. Um pouco de reconhecimento é legal às vezes. Cadê ele? Um pouco de reconhecimento é legal às vezes. Vou paredar a céu de novo, Paulo. Se eles me amizam sabe que eu não vou segurar, né? Mas por que você faz ali? Porque essa parede é boa. Eita porra! Ó, Paulo, se for meio eu vou paredar a céu. Se não for eu vou guardar a parede. Resumindo, eu já me fodi mais ainda, né? É, você foge daí qualquer coisa. Passou um. Meio e tem. Opa, pode ter passado o beta. Beta aberta. Ai, como que não pegou, cara? Querem brincar? Querem brincar? Essa partida aqui é a minha ponta. Não é não, Booth. Calma, você não tá concentrando só. Olha o Emílio. Não, não presta. Vai lá no rapidão. Comer o meu rabo aqui. Enfe... Enfe... Você é capa... Ah! Mais um? Spike... Outro jogador... Olha... Helena Braga é capaz. Olha, ele tem a arma do Optimus Prime. Direito. Valeu. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Nem só de vitórias vive o bicho. Tchau! Vejo! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma